Esse é meu carro, ele só não sabe ainda, eu vou roubar do Toretto. Vamos lá, vamos lá. 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 Dá pra personalizar a camiseta também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que chegou a hora. A gente vai ter que entrar. Vamos lá. Vamos lá, já já onde quer que eu tô. Vamos lá. 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 Bom dia, Dragon! Para finalizar a noite, a gente está aqui no bar, que é patrocinado pela NBC, que é um canal de notícias e esportes aqui nos Estados Unidos, comer uma comidinha boa e amanhã tem mais. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com o pessoal aí, comenta também. Valeu! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso?